E aí, Esquizo. Tudo certo aí dentro? Curtindo a casa nova? Dick! Dick! Vamos conversar, irmão. Você sabe por que eu fiz isso. Em primeiro lugar, eu não sou seu irmão. E sim, eu sei por que você fez isso. Ah, Dick, qual é? Caralho! Não foi nada pessoal, você sabe disso! Não tinha outro jeito. Fala com o Iron Mike, por favor. Diz pra ele, diz pra ele que eu tava tentando salvar o acampamento, era só o que eu queria. Ah, eu vou mesmo falar com o Iron Mike. Assim que você for considerado culpado, eu vou pedir pra ele te entregar pra mim. Quando der meia-noite, eu e o Boozer vamos te amarrar, vamos te colocar no meio da rodovia e vamos esperar uma horda. Dick, você tem que me escutar, irmão! Como você acha que é, hein? Ser despedaçado, comido vivo. Dick, eu tava só tentando parar o Carlos. Parar os Reapers e manter o acampamento a salvo. Nossa vida é assim, Dick! Quer saber? Acho que vamos fazer isso mesmo se você não for considerado culpado. Tchau, esquizo. Dick! Dick! Caralho, me escuta, Dick! Foi mal, irmão. Me desculpa! Eu não queria fazer isso, mas eu fui obrigado. Eu não queria que a coisa fosse desse jeito. Dick, me escuta! Dick! 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 O que é isso?